Vamos fazer um parcelamento do MEI agora no ano de 2024? Olá, eu sou a Raquel Gomes, sou contadora, faço parte da equipe do Contabilidade Facilitada, sou especialista em legalização de empresas e também tenho um escritório contábil. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, eu já peço que você deixe o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para a gente saber que você está gostando do conteúdo e também para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdos como esse. Então, se você deseja aprender como fazer um parcelamento do MEI, fica comigo nesse vídeo após a vinheta. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês um passo a passo, de forma bem breve e objetiva, sobre como fazer um parcelamento do MEI. Então, vamos para a parte prática. Vamos aprender de forma prática como fazer esse parcelamento. Então, vamos lá. O primeiro passo é acessar o site do Simples Nacional, receita.fazenda.gov.br barra Simples Nacional. E aí vai aparecer para vocês uma tela como essa que eu trouxe aqui. Vocês vão selecionar a opção MEI Serviços, que é essa que está em destaque. Após selecionar essa opção, vai cair para vocês uma tela como essa, que são os serviços disponíveis para o CIMI. Do lado esquerdo, vai conter a lista de serviços disponíveis e do lado direito, a parte de login. Esse login, ele deve ser feito com o código de acesso ou com acesso via ECAC. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer esse parcelamento usando o código de acesso. Então, vamos imaginar que nessa página de login, eu inseri o CNPJ do MEI, o CPF do responsável e o código de acesso. E cliquei em continuar. E aí vai aparecer para vocês já a página com o MEI logado. Vai aparecer um seja bem-vindo e lá no cantinho, um encerrar sessão. Isso quer dizer que o login já foi feito, tá bom? E aí vocês vão selecionar a opção parcelamento. Quando vocês clicarem na opção parcelamento, vocês vão perceber que aparecem quatro tipos de parcelamento. Mas vocês precisam selecionar a primeira opção, que é parcelamento microempreendedor individual. Os outros tipos de parcelamento, não é mais possível fazer a adesão. Por quê? São parcelamentos especiais que o governo liberou na época e agora essas opções só estão disponíveis para quem já tem parcelamento e está fazendo o pagamento das parcelas. Então, é somente para a emissão mesmo da parcela e o pagamento, tá bom? Então, vocês vão selecionar a primeira opção, que é parcelamento microempreendedor individual. E aí, já vai aparecer a opção para vocês solicitarem o pedido de parcelamento. Vocês vão clicar em pedido de parcelamento, vão clicar nessa opção sou humano e continuar. E aí vai aparecer para vocês uma mensagem. Deseja parcelar débitos não exigíveis para fins de contagem de carência para obtenção dos benefícios previdenciários? Vocês vão selecionar sim. E aí já vai aparecer uma simulação do parcelamento, onde vai constar uma relação de todos os perigos de apuração que estão em atraso, é o valor consolidado da dívida, o número de parcelas e o valor da primeira parcela. Um ponto muito importante aqui é que vocês precisam conferir se esses períodos de apuração que estão em aberto estão corretos, se realmente são esses períodos, se está faltando incluir algum período aqui. Então, confiram e enviem também essa simulação para o cliente. Se você for contar dois, estiver fazendo esse parcelamento para o MEI, envia para ele uma simulação, para que ele possa verificar como está a situação e como será esse parcelamento na prática mesmo, tá bom? E aí, se estiver tudo ok, vocês vão clicar em continuar. Depois que vocês clicarem em continuar, já vai aparecer essa mensagem de aviso importante. Antes de confirmar o pedido de parcelamento, confira atentamente as informações a seguir. Então, confira as informações, o nome, o CNPJ, o valor novamente, o número de parcelas, o valor da primeira parcela. E se estiver tudo certo, vocês vão clicar em concluir. E pronto, vocês já solicitaram o parcelamento do MEI. Agora será possível imprimir o recibo desse parcelamento, que é o comprovante que você fez esse pedido, e o DAS. O DAS é o pagamento ali da primeira parcela. Lembrando que o parcelamento, ele só será de fato ali efetivado após o pagamento da primeira parcela. Então, fiquem atentos na data de vencimento dessa primeira parcela, para que não atrase. Porque a efetivação do parcelamento depende do pagamento da mesma, tá bom? Bom, pessoal, como vocês podem ver, é bem tranquilo fazer um parcelamento do MEI. Vocês só precisam se atentar mesmo ali nos pontos dos débitos que estão em aberto, quantidade de parcelas. Enfim, é bem tranquilo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido a fazer esse parcelamento de forma prática. E também já faço um convite para que vocês conheçam a Escola Contábil, que é um curso voltado para a prática do profissional de contabilidade, e com certeza irá te ajudar a se tornar um profissional da contabilidade de excelência, tá bom? Então, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.